Música Seja bem-vindo ao Conexão Rio de Janeiro Brasil. E hoje a conexão é com o Paraná. Nós vamos conversar com o administrador Gilberto Serpa Griebler, que é o presidente do CRA-PR. Gilberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia, muito obrigado pela atenção de vocês aos regionais como um todo desse Brasilzão imenso. E aqui no Paraná sempre nós temos uma grande satisfação falar no Conexão Rio, porque reverbera em todo o sistema e isso faz parte daquilo que nós esperamos como divulgação de um sistema coeso e forte. É um prazer para nós também contribuirmos com a administração nacional. Gilberto, fazendo um balanço nesses seis meses já de gestão, mais ligado à questão da fiscalização do CRA do Paraná, como está essa situação aí? Deixa eu contar uma coisa para vocês que é muito importante a gente saber disso. O Paraná tem 399 municípios, entre pequenos, médios e grandes. Os grandes e médios, eles chegam a 265 municípios. E nós tínhamos uma fiscalização que antes atendia somente a 80 municípios. E o nosso desafio para esse ano é atender esses 265 municípios, fiscalizando diretamente os poderes públicos, as sanções comerciais, enfim, a parte comercial, a parte industrial, fazer uma varredura em todo o Estado do Paraná, que demanda um trabalho aí. A cada semana nós temos um fiscal viajando para uma região do Estado, onde se atende a cada viagem por volta de sete a nove municípios. Significa dizer que até o final do ano nós vamos passar a regra em 265 municípios aqui do Estado, o que é um projeto extremamente ousado, porque em alguns lugares nunca a fiscalização do CRA chegou. E desta vez, com uma determinação de todo o diretor de fiscalização, os fiscais, enfim, a equipe de fiscalização do Conselho, nós vamos fazer essa varredura, vamos chamar assim, em todos os problemas de fiscalização que nós temos, obviamente, e que não tinha sido identificado até então. Daqui para frente nós teremos aí uma semana, a cada semana, duas equipes viajando para lugares distintos. O que vai dar até novembro a possibilidade de nós visitarmos esses 265 municípios. Isso para nós dá uma visibilidade muito grande em todo o Estado e faz com que a profissão cada vez mais seja valorizada e respeitada aqui no Paraná. Perfeito. Agora, como o administrador aí do Paraná, ele pode contribuir com essa fiscalização? Na realidade, nós temos, nós trabalhamos com muitas denúncias e muitas solicitações do administrador de todo o Estado. Alguns porque não são valorizados, que é óbvio que o cara quer uma valorização, quer que o Conselho chegue junto. Outros por utilização indevida do cargo de administrador. Outras por manipulação de cargos públicos que não correspondem à realidade e que nós estamos fazendo toda essa ação em cima. E cada denúncia que chega vai através da nossa auditoria e canaliza para a fiscalização aquilo que é, vamos dizer assim, que tem afinidade ou que tem alguma ligação com o aspecto da fiscalização profissional. Isso nos tem dado aí e o engraçado de tudo isso e maravilhoso é que todas as denúncias procedem. Então, o indivíduo não faz uma denúncia no seu próprio interesse. Ele faz uma denúncia, lógico que ele está vendo aquilo, mas que beneficia outros que não necessariamente ele. Isso nos dá uma grande satisfação em atuar na fiscalização nesse sentido. É importante ter uma denúncia responsável. Exatamente. Agora, no dia 31 de agosto, vai acontecer uma palestra promovida pelo C.R.A. do Paraná, profissionalização na gestão pública. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa palestra, qual a importância dela para os administradores. Deixa eu te contar, essa é uma estratégia também, uma estratégia de trabalho na gestão pública aqui do Estado do Paraná. Nós temos uma cidade aqui no Estado, que é a terceira cidade do sul do Brasil, que é Londrina. Primeiro Porto Alegre, segundo Curitiba e terceiro Londrina, a frente Florianópolis. Significa dizer que é uma cidade que aqui no Estado reverbera muito ao interior do Estado tudo aquilo que ela faz. Nós já tínhamos conseguido, com o atual prefeito de Londrina, a transformação de sete cargos, que eram analistas administrativos, em administrador. E esse indivíduo, esse prefeito com uma visão estratégica, nos deu condições de divulgar isso em todo o Estado. E com esta transformação que ele fez, nós já conseguimos, em mais nove prefeituras, essa transformação de cargos que diziam que era de administrador, mas que era analista, que era assistente ou coisa parecida, especificamente em administrador. Isso nos facilita porque na fiscalização dos concursos, lá eles usavam essa estratégia de não pedir o administrador e pedir o analista, onde entrava contadores, economista, etc. E nós estamos fechando a porta. Então, o que Londrina faz, vai para todo o Estado, serve para todo o Estado. E agora, esta gestão pública que nós estamos fazendo lá, nada mais é do que um curso, uma tentativa de colocar a gestão pública em termos de ação. O que deve-se fazer na gestão pública para deixar de ser promessas e ser compromissos do gestor público maior, que é o prefeito. Ele topou e fez essa parceria conosco. E nós vamos começar agora, no dia 31 de agosto, com o Marini, que vai fazer uma palestra sobre gestão pública, para nós conseguirmos pavimentar aquilo que nos interessa, indicadores de desempenho na gestão pública. E é por aí que nós estamos tentando fazer e que vamos começar por Londrina. Se Londrina der certo, nas quatro edições que vão ser feitas a partir de agosto ou lá, tenho certeza que isso vai gerar a todo o Estado a possibilidade de levar esse curso também a outras cidades de grande porte, como Londrina. Quem quiser participar, pode se inscrever gratuitamente, né? Gratuitamente. É uma parceria entre C.R.A. Paraná e Prefeitura Municipal de Londrina, que nós bancamos esses custos. Correto. É só acessar o site do C.R.A. PR. Exatamente. E se inscrever. E instalar a nossa ação na gestão pública. É, o que chama a atenção é esse subtítulo aqui, os desafios da governança pública em tempos de transformação. E 50 anos de regulamentação da administração brasileira pede exatamente isso, transformação. O que está sendo feito aí de transformação realmente? E o que está sendo feito para comemorar todos esses 50 anos de regulamentação da profissão? Bom, na realidade nós estamos vivendo o ano do jubileu, que foi tão bem iniciado aí no Rio de Janeiro, com o FIA, de forma magnífica, com a corrida do administrador extremamente valorizada. Eu acho que essas coisas que são feitas no Brasil inteiro dão força para que cada regional tenha a sua maneira de comemorar. Aqui no Paraná, nós vamos fazer uma comemoração um pouquinho diferente do resto do Brasil, mas que leva no seu bojo algumas ações diretas com o setor público. Por exemplo, lá em Francisco Beltrão, que é uma cidade do oeste paranaense, no dia 9 de setembro nós vamos assinar, junto com o prefeito, a lei que cria mais dois cargos de administrador. Isso dá para aquela região a possibilidade de Pato Branco, que é ali perto, Marmeleiro, que é ali perto, também fazer a mesma coisa, porque se Francisco Beltrão fez, por que os outros não farão? Então, vamos começar lá no oeste com essa, no dia 9, assinando essa, o prefeito vai assinar e nos chamou para ser o avalista dessa situação, porque foi uma negociação feita entre Craparaná e Prefeitura de Beltrão, no sentido de colocar mais administradores concursados, é bom que se diga, na atividade maior da prefeitura, que é a gestão. Muito bem, não existia ninguém na gestão e nós começamos a fazer esse apelo através do nosso participação nos Conselhos de Desenvolvimento, dos quais o Conselho participa através de 32 cidades médias e grandes do Paraná. E conseguimos pegar um apoiamento da Associação Comercial Industrial dessas cidades para transformar isso em realidade. Começa com Francisco Beltrão e, na sequência, teremos outras atividades com prefeituras dentro desse sentido. Aqui na sede, de forma diferente, nós elencamos aqui todos aqueles administradores que completam 50 anos no mês de setembro. E fizemos a identificação desses profissionais. 39 foram o número de adimplentes que fazem aniversário no ano, melhor, que completam 50 anos no mês de setembro agora desse ano. E esses 39, que são os adimplentes, foram convidados do Paraná inteiro para vir a Curitiba comemorar os 50 anos dele e da profissão aqui no CRA. Então, vamos fazer uma festa bonita, vamos fazer aqui uma palestra sobre ética para esse pessoal e vamos mostrar a eles que eles fazem parte dessa, os 50 anos deles, se mistura os 50 anos da profissão, para eles entenderem o que significa ser administrador no atual contexto e com as mudanças que ocorreram na profissão até então. Muito bem, com certeza será um sucesso. Muito obrigado. Gilberto, muito obrigado pela entrevista, por esclarecer aqui e por compartilhar conosco o sucesso do CRA do Paraná. Essas coisas têm que ser ditas para o Brasil, obviamente, mas o sucesso maior depende do instrumento que vincula, e vocês são um instrumento extremamente ágil e eficiente dentro do sistema. Eu que agradeço, um abraço a todos os administradores do Brasil. Muito obrigado, um abraço e conte sempre com o CRA RJ. Muito obrigado, um abraço. Um abraço. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo Conexão Rio de Janeiro Brasil. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri